Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal a gente precisa falar sobre a situação do Cristaldo, né? Porque o Cristaldo é dos principais destaques do Grêmio nessa temporada e o Cristaldo não tem sequer lugar garantido para o jogo deste sábado, amanhã, 9 da noite, contra o Botafogo. Porque pelo que o Renato deixou claro na última entrevista coletiva, ele não vai colocar para jogar juntos o Monsalvo e o Cristaldo. Só que tem uma outra informação que surge agora, hoje pela manhã o Diogo Rossi comentava comigo, de que já circula em São Paulo, uma possibilidade de que o Santos ofereça o Soteudo, mas em troca quer o Cristaldo. Vamos falar sobre esse assunto? Já aproveita, se inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque depois da vinheta eu chego com as informações do Grêmio. Nesse vídeo eu quero te falar da Zapei, que é o aplicativo que vai te ajudar a regularizar a situação do teu veículo, seja carro, moto, caminhão, ônibus, vai aqui na descrição do vídeo, clica nesse link, tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zapei, detalhe, tá? Se tiver alguma pendência, tu pode regularizar ela pagando parcelado no teu cartão de crédito em até 12 vezes no cartão. Só que para isso tu tem que usar o cupom BAGE20, porque além de parcelar em 12 vezes no teu cartão de crédito, tu vai ter 20% de abatimento das taxas do teu cartão. Então não perde tempo, descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zapei. Bom, bora lá para a gente falar do Cristaldo, né? O Cristaldo até hoje é o jogador mais caro da história do Grêmio. O Grêmio pagou 4 milhões e meio de dólares, ele veio do Huracan, no ano passado foi um período, digamos que de adaptação, só que esse ano ele começa um campeonato gaúcho meio sem mostrar muita coisa, o Renato começa a sacar ele a todo momento para que ele jogasse no segundo tempo, tirava ele no intervalo e sempre faltava alguma coisa no Cristaldo. E aí eu acho que tem o mérito do Renato, tá? O Renato botou na cabeça dele que ele também tinha que ser um marcador, que ele tinha que dar carrinho, que ele tinha que fazer recomposição, que ele tinha que buscar jogo. Vamos passar essa fita rapidamente, tá? O Renato encontrou o número 10. E o Cristaldo passou efetivo em recomposição, jogando com a bola, jogando sem a bola, dando assistência, fazendo gols. Tanto é verdade que agora o Diogo Rossi hoje pela manhã trazia a informação de que o Santos pode aceitar o Cristaldo no negócio pelo Soteudo. Bom, primeiramente vamos lá, tá? Aí vai a minha opinião. O Cristaldo custou 4 milhões e meio de dólares. O Santos quer 5 milhões de dólares pelo Soteudo. Até aí são valores parecidos. O Cristaldo é um ano e meio, mais ou menos, mais jovem que o Soteudo. Até aí é tudo muito parecido. Mas hoje, para o Grêmio, é muito mais prioridade, aliás, é a prioridade de ter um armador, de ter, quem sabe, um segundo atacante com a funcionalidade que tem dentro de campo o Cristaldo do que, daqui a pouco, o Soteudo. Eu gosto do Soteudo, acho que ele é importante, mas convenhamos, 5 milhões de dólares, na minha opinião, é muito dinheiro. E se o Grêmio tiver que abrir mão do Soteudo, que abra mão do Soteudo, que tente com o Aravena, sendo o jogador do lado, que busque uma outra alternativa. Então, primeiramente, a se confirmar esta tentativa do Santos, eu não liberaria o Cristaldo, para mim não abre nem conversa. Mas a gente tem que falar sobre o jogo contra o Botafogo amanhã. É um Botafogo que vem liderando o Campeonato Brasileiro, é um Botafogo que está na semifinal da Libertadores da América depois de 51 anos, é um Botafogo que não tem por que preservar jogadores, até porque sabe que naquele bolo de cima lá, até o Fortaleza anda incomodando, então não pode chupar bala ali o Botafogo contra o Grêmio. Porém, o Botafogo tem, hoje, na minha opinião, o futebol melhor jogado na América do Sul. Ele está jogando melhor do que todo mundo, para mim, inclusive, melhor do que o River. O River joga com um pouco mais de gana, de entrega, o Botafogo joga com mais classe, o Botafogo joga com ideias mais concatenadas em campo. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo do Botafogo? Porque, por favor, eu não quero crer que o Renato realmente vai abrir mão do Cristaldo no jogo contra o Botafogo. Com o Cristaldo e com o Monsalve, eu já estou considerando que a gente vai perder o jogo. Imagina o que pode ficar para a gente se nós não tivermos esses dois jogadores. Se a gente pegar a estatística recente do Grêmio, os melhores momentos do Grêmio tinham em campo Cristaldo e Monsalve. Os piores momentos do Grêmio não tinham em campo Cristaldo e Monsalve. A eliminação na Copa do Brasil contra o Corinthians teve, por exemplo, o Monsalve sequer entrando, nem um minuto ele entrou em campo. A eliminação contra o Fluminense começa o Grêmio com o Cristaldo e Monsalve no banco. E o Grêmio melhora quando entram Cristaldo e Monsalve. Então, pelo amor de Deus, eu não sei de onde o Renato tirou. Sabe qual é o problema do Grêmio hoje? Para que o Renato justifique a saída do Cristaldo ou do Monsalve e eu acho que ele vai tirar o Cristaldo? É o Soteudo. Então, tu põe o Edenilson e tu tira o Soteudo. Tu encosta o Cristaldo pisando mais na área, quem sabe o Monsalve pisando mais na área, tu encosta alguém no Bright White, mas tu não tira nesse momento o Monsalve e muito menos o Cristaldo. Eu estou achando que o Renato, na hora de optar para botar o Edenilson no jogo de sábado, vá abrir mão do Cristaldo. Ou seja, recentemente já teve sondagem e possibilidade de clubes do México, até da Argentina se falou num possível retorno do Cristaldo para o próprio Uruacan, mas era por empréstimo, o Grêmio não aceitou falar. Tem clubes interessados no Cristaldo. Parece que o Grêmio, que tem que enxergar o que o Cristaldo está fazendo, não consegue enxergar. O Grêmio, entenda-se, a opção do técnico Renato Portaluppi. O Cristaldo é um jogadoraço, que é patrimônio do Grêmio e que o Grêmio, nesse momento, tem que estar preocupado muito mais em valorizar o Cristaldo. O Cristaldo veio com um salário em torno, aí na faixa dos 300 mil reais. Não é nível alto de salário para um jogador da importância dele hoje. O Cristaldo quer uma valorização, o contrato dele com o Grêmio é até o final de 26, mas para que o Grêmio prorrogue esse contrato, tem que valorizar, aumentar salário e dar condição de tranquilizar o jogador aqui. Nada de conversa com o Santos, não quero nem partir desse princípio, mas eu gostaria muito que o Renato me surpreendesse e que deixasse o Cristaldo titular contra o Botafogo. Mas eu quero saber o que tu pensa, te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Hoje, vamos botar lá, 5h30 da tarde eu vou estar abrindo uma live logo depois, logo em seguida aí, porque nós vamos fazer a chegada do Grêmio lá em Brasília. Está lá o repórter Eduardo Picão, eu vou abrir a live para a gente atualizar as informações do Grêmio e acompanhar a chegada do Grêmio em Brasília. E amanhã o jogo é às 9h da noite, às 7h da noite eu abro mais uma Jornada do Bagé. Até daqui a pouco. E aí Obrigado.